O inimigo também está com você, então ele vai te atrapalhar, ele vai tentar destruir ao máximo para que você não alcance aquilo que você quer, para que você não chegue no seu destino. Então, quando você fingir em oração, não se preocupe, pois a jornalha será um pouco difícil, será um pouco demorada, porque a jornalha é sempre assim. E você vai aprender muito com essa jornalha, você vai aprender muito até chegar no seu destino, até alcançar aquilo que você quer. Você vai aprender muito com dificuldades e problemas que surgirão na sua vida, que surgirão na sua frente. Mas não se preocupe, não se desempare, pois eu estava com você. Deus sempre estava com você. Basta você confiar, acreditar e ter fé. Eu acredito que Deus está comigo em todas as minhas jornadas, em todas as minhas batalhas e barreiras que eu estou enfrentando e sempre passando por cima para que eu chegue longe, eu quero. Eu tenho certeza que Deus está comigo, eu tenho certeza e eu tenho fé que Deus está na minha frente. E é por isso que eu não tenho medo, que eu não tremo, que eu não me desespero durante a minha jornada. E eu quero que você faça a mesma coisa. Não se preocupe se a jornada estiver difícil. Não se preocupe se o teu destino, que na tua meta ainda não foi alcançado.